Nossa lamba lá, ele tá muito veaco, ele vai e não pega Olha lá pai, ele tá vindo, ele tá vindo, pegou, aí eu vi ele vindo Tá ferrado? Não, tucuna Meu pai tá com tucuna aqui, bom pra caramba, é cedo de tarde, ponto, esse ponto aqui nunca falhou O problema é que ninguém pode ficar muito tarde, é isso mesmo Ué, você é besta pai, você é bruto hein A linha aguentar não adianta Pai, tucunaré é grande, solta um pouco a fricção, você tá com a linha meio com pique Pai, essa linha sua passou em muita pedra, deixa ela mais solta um pouco Não tem problema, isso, deixa Ô, tucunaré é grande Calma, vai por mim, sua linha não tá boa Tá bem ruçada mesmo Então calma, não precisa de pressa, aqui é limpo Se você deixar essa linha folgar mais uma vez Tamanho, hein senhor Nossa, meu pai Meu pai acertou um trairão grande, grande, grande aqui agora Olha o tamanho desse trairão, cê besta Talvez seguro não Eu ia falar que era trairão aquela hora, cê besta Pai, cê não deixa a linha curtinha assim não Não deixa a linha curtinha Ela é grande Ela é caça é pedra Não tem, calma Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Isso Trairão do Rio é assim mesmo Ô, bicho brabo E tá aqui, ó Um trairão grande, 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 viu Bonito, mas bonito mesmo Olha aí o tamanho da placa Agora foi Escapou na hora que passou Escapou só Trairão de seis, sete quilos ou mais Pera aí pai Ai Ai Tira ele daqui agora Como você diz Sempre um peixe bom Hã? Tá montando de rebojo É, acho que vai ser o maior trairão Já pegando aqui já Não estou falando Não sei nem se esse aqui vai aguentar E aí pai, qual foi a sensação? Fala aí Boa, até que enfim, né Quase que ele escapa ainda Trairão grande pra caramba, viu Bonito peixe Vamos ver se a gente faz a medida na régua ali Rapidinho Deixa ele dentro da água Compulsar Deixa ele dentro da água Segura a cordinha Lamba, a régua tá fácil aí? Com licar, né Diego? Hã? Segura Segura isso aqui, ó Ele pode levar assim Você segura com a... Não é possível, você tá com a cordinha Segura aqui, ele solta Isso daí só remônio dele Não, mas tá com a cordinha aqui Problema não Tá com a cordinha aí Cuidado Cuidado Outro aí Um grande só Olha Mesmo tamanho do outro nós pegamos 74 74 74 O nosso? É Acho que não, Lamba Acho que foi 74 também 74 Show demais Toma pai Solta teu filho Bonito, viu? Bonito, mas bonito mesmo Que bozo, né? É Oh Bonito, bonito Ah Pode Pode ir ligado Não fez tempo disso Ó, meu Tô te falando é isso É que ele bateu Achei que você não ia ferrar, não Tá parando já, senhor Aí Foi ele Que ele veio pra cá, ó Não, que derreceu outro lá, ó Tá irão bonito Ó É o teu peixe encantado Achei que ele veio Descata isso Ó Ó Ó Fua Feche Fua Fiu Feche Ferai Fua Feche 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 Tira ele, pai Peraí Peraí Lá do lado do mato Pela porta mais grande É Vou ajudar meu pai aí É, vai aí Vá aí Vá aí Deixa eu te ajudar aí pai Peraí Lando Dá aqui o alicate não dá não me dava o peixe o peixe o peixe tá lá embaixo aí agora o alicate ia fazer falta é amor tá quente não toma trairão escuro pegou com qual isca? Grambrava né? bonito e trairão belo peixe é pra vida beleza vamos lá pescaria não tá fácil não pouca ação bateu dois tucuna grande mas não entrou na isca só rebojou e agora a gente tá na boca do Icarapé aqui pra poder ver se consegue e aí e aí Não, Tucunaré Foi Tucuna Joga aí pai Puta merda, que ataque bonito Eu vi isso aqui O raio está subindo para aí? Lá no Tajá tem meio quilo lá na canqueira de um pau Que ataque bonito Que ataque bonito Hum. É um jambão. Hã? É um jambão. Grande mesmo. Tá pra dentro compensa não, né? Ah, já tá aqui já. Vamos entrar aqui naquele cantinho ali. Se o Lamba vir um tucu naré nadando, ele vir um trairão também. Hum, problema é esse aqui. Pera aí que vai dar certo. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí? Pera aí. Vamos lá. Joga atrás, pai. Rápido? Ah, não. Aí é brincadeira. Vai. Mérida. しalão.